Ô moço! Vai fritar um ovo ali pra comer minha filha, tô fazendo uns vídeos aqui no TikTok Minha mãe não faz mais nada nessa casa É TikTok o dia inteiro Tudo eu, tudo eu, tudo eu Quando eu era neném, era o tal do WhatsApp Pra o meu desespero agora é o TikTok Agora é TikTok, muito vídeo pra postar Minha mãe não sai desse celular Não tem o feijão, o arroz e macarrão Farinha com ovo, eu não quero não Eu já limpei a casa e passei pano no chão Mas a comida, ela não fez não Já pula da cama com o celular na mão Mas desse jeito, eu não aguento não, mamãe Eu quero atenção, antes era o WhatsApp Agora é o Tik Tok Mamãe, eu quero atenção Saia desse Tik Tok e vai fazer o meu feijão Mamãe, eu quero atenção Antes era o WhatsApp, agora é o Tik Tok Mamãe, eu não aguento não Eu com fome o dia inteiro Vou ser de celular na mão Brenda Brasil Mamãe, sai do WhatsApp Agora é Tik Tok, muito vídeo pra postar Minha mãe, não sai desse celular Não tem o feijão, o arroz e macarrão Farinha com ovo, eu não quero não Eu já limpei a casa e passei pano no chão Mas a comida, ela não fez não Já pula da cama com o celular na mão Mas desse jeito, eu não aguento não Mamãe, eu quero atenção Antes era o WhatsApp, agora é o Tik Tok Mamãe, eu quero atenção Saia desse Tik Tok e vai fazer o meu feijão Mamãe, eu quero atenção Antes era o WhatsApp, agora é o Tik Tok Mamãe, eu quero atenção